E, finalmente, vamos cantar as janeiras. E depois, no fim, com os três grupos, gostaríamos de cantar a igreja da nossa terra. Pode ser? Sabem? Venho-lhe, venho-lhe, dai-o, bom santo. Há-nos que as boas, que as boas festas, não vou, porque venho ao fim de seguir. E, noventa, noventa sua, saúl, o deus. E já te digo, me fiz, tampou, pobre, sai esta, sai esta noite. E, noventa, noventa sua, saúl, o deus. E, noventa sua, saúl, o deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL